Para iniciar a comparação, o LG G6 é um smartphone 4G com entrada para somente um chip e com 14,9 cm de altura, 7,2 de largura e 0,8 de espessura. Por sua vez, o Samsung Galaxy A8 é um aparelho 4G Dual Chip com 14,9 cm de altura, 7 de largura e 0,8 de espessura. Na parte da frente, o LG G6 tem tela Full Vision de 5,7 polegadas Quad HD Plus e a câmera frontal de 5 megapixels. Já na parte da frente do A8, temos o display infinito de 5,6 polegadas Full HD Plus e dupla câmera frontal de 8 e 16 megapixels. Agora, na parte traseira do LG G6, vem o botão Home com sensor de digitais e a câmera principal dupla de 13 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do A8 traz o sensor de digitais e a câmera principal de 16 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o LG G6 chega de fábrica com o sistema Android 7.0 e processador Quad-Core junto com 4 GB de memória RAM. Já o A8 usa Android 7.1 e processador Octa-Core ligado com 4 GB de RAM. Além da bateria 3230, o LG G6 tem armazenamento de 32 ou 64 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos. Expansível até mais 2 TB. Do outro lado, o A8 conta com bateria 3000 e com armazenamento de 64 GB, expansível até mais 400 GB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo, você pode acessar o link para comprar parcelado ou com desconto. E para terminar, os destaques finais do LG G6 são o design uniforme em metal e vidro e a proteção contra água e poeira. E os destaques finais do A8 são a proteção contra água e função de tela sempre ligada com informações importantes. Demais, né? Confira nossas dicas de aplicativos para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal.